A Raquel, tudo bom Raquel? Doutor Marcelo, eu gostaria de saber se a população sendo vacinada com vacinas diferentes, vírus atenuados, vírus ativados, RNA, RNA mensageiro, não favorece a mutação do vírus. Não, não vejo... Primeiro que não existe vacina de vírus atenuado, né, para coronavírus. Você tem três tipos de vacina. Você tem a vacina por vetor viral, que é uma hibridização do adenovírus, que são as vacinas mais conhecidas, a Dióxora e a Sputnik, do senhor Vladimir Putin. E essa hibridização do coronavírus com o adenovírus, né, ou seja, são dois vírus num só, aonde você tem a maior parte do vírus ali desse híbrido não é o coronavírus, é o adenovírus. E o adenovírus é um vírus muito simples, é um vírus muito tranquilo, é um vírus que não causa praticamente nada no nosso corpo, é um vírus que, inclusive, a gente usa como vetor viral o adenovírus associado. A gente usa o vetor viral como vetor viral para tratamento de pacientes com doenças graves de imunodeficiência, a título do experimental, entendeu? Através da terapia gênica. Ele leva a informação do gene para dentro da célula, o adenovírus associado. E essa vacina de coronavírus, por sua vez, ela é uma hibridização expressa somente em uma parte do vírus, que é a proteína S. Que, de certa forma, ela pode ser bom de um lado, porque teoricamente, teoricamente, é importante deixar claro isso, pode ser que a gente se surpreenda, mas teoricamente, olhando pela questão imunológica, como você usa um vetor viral que não causa doença, ou causa muito pouca doença, e você tem uma parte somente do coronavírus expressado, que é a proteína S, que é justamente a espícula, o spike, que se liga ao receptor, você teria menos efeitos colaterais, entendeu? Muito menos efeitos colaterais com esse tipo de imunoterapia. Só que essa imunoterapia é inativada, ela não é uma imunoterapia de vírus atenuado. Vou deixar bem claro isso. Você tem a outra imunoterapia, a vacina imunizante, que é a da Coronavac, que é uma vacina que tem uma certa eficácia, é uma metodologia antiga, que, de certa forma, eu até acredito que seja segura, mas é antiga, mas que, ao mesmo tempo, poderia causar talvez mais efeitos colaterais do que a própria outra. Mas acaba tendo sua eficácia, principalmente, em termos de doenças graves. Então, ele tem que também dar valor à Coronavac, como um importante instrumento na contenção da disseminação desse vírus, principalmente no acometimento para doenças graves. Agora, a vacina de RNA mensageiro, essa vacina aí é uma vacina que é uma evolução, o futuro chegou. É uma vacina que ainda precisa de um certo tipo de farmacovigilância, para a gente entender realmente qual seria o efeito dela a médio e longo prazo. Certamente vai haver muitos outros colegas que vão contra-argumentar essa minha fala, mas é a minha percepção, porque ela leva a RNA mensageiro para dentro da célula e faz com que a sua própria célula, dentro do citoplasma da célula, e faz com que os seus próprios ribossomos, então, venham a produzir a proteína do vírus. E, segundo o fabricante, segundo o pessoal da pesquisa, diz que esse RNA mensageiro é muito frágil, ele não ficaria muito tempo produzindo essa proteína, ele seria degradado automaticamente. Eu acredito que sim, vamos acreditar, até porque a FDA avaliou isso, o órgão europeu avaliou isso, quem sou eu, para contra-argumentá-los. Então, eu acredito que seja seguro também. Mas, a minha opinião pessoal, é que eu fico mais à vontade com a Coronavac e com a vacina de Oxford, por se tratar de técnicas não muito science fiction, entendeu? Eu acho que a science fiction é importante, a ficção científica, principalmente quando você não tem alternativa. principalmente na terapia higiênica, por exemplo, a gente tem 8% da população mundial que tem algum tipo de doença rara, e doenças raras graves, como a distrofia muscular de luchene, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Jacques Tremblay, na Universidade Laval, fazendo imunomodulação, trabalhando nas pesquisas de imunomodulação, na rejeição de transplantes, de transplantes autólogos, de células mioblásticas. É um tema técnico muito complexo. E, assim, a distrofia muscular de luchene é a única esperança que eles têm, né? E o transplante não se mostrou, assim, muito eficaz, até porque é difícil de você fazer. Despende, assim, um sofrimento muito grande você ter que injetar transplante heterólogo, perdão, eu falei autólogo, né? Heterólogo do pai, pode dar rejeição, mesmo você fazendo imunomodulação com tacrolinos e tal. Então, assim, o que está se pesquisando muito na área de distrofia muscular de luchene é a terapia gênica, né? Que o professor Jacques, inclusive, recebeu uma subvenção de milhões de dólares, graças a Deus, de uma fundação canadense chamada Jess's Journey, para tratamento de terapia gênica. Nesse caso, assim, não tem o que fazer. Tem que realmente ser ficção científica. A gente tem que correr atrás, tem que mudar o material genético, fazer com que a matéria genética comece a produzir adequadamente, nesse caso, a proteína da distrofina, né? Que é uma proteína que segura a integridade muscular do paciente. Tem que fazer, entendeu? Em relação à vacina de RNA mensageiro, eu, particularmente, acho um pouquinho precoce, entendeu? Mas quem sou eu para se contra-argumentar, né? Entidades de renome internacional, o doutor Anthony Fauci, um dos maiores imunologistas do mundo, ele deve ter seus motivos ali para dizer que é segura, né? Eu, em particular, me sinto mais seguro com a Coronavac e com a vacina de óxido. Tá bom, Raquel? Minha opinião pessoal. Um abraço para você. Obrigado.